O debate da CBN em parceria com a TV Unicesumar foi mediado pelo apresentador Gilson Anguier e foi dividido em cinco blocos. No primeiro, os candidatos fizeram perguntas com temas livres. Já no segundo bloco, foram os internautas que elaboraram as perguntas para os candidatos. No terceiro, os candidatos falaram sobre vários assuntos como o meio ambiente, saúde, esporte e transporte coletivo. Os temas foram sorteados na hora. No penúltimo bloco, os candidatos novamente puderam escolher os assuntos para debater. O quinto e último bloco foi dedicado para as considerações finais. Tenho feito várias reuniões e o calor que eu recebo da alegria das pessoas é muito contagiante, estou muito feliz. Acredito que a população quer mudança, ela anseia pela mudança que é representada pela nossa candidatura. Uma esperança para Maringá, uma esperança de fazer aquilo que o eleitor está tanto esperando. Então nós vamos manter nesses últimos dias a campanha no nível que tivemos desde o início do turno da nossa parte. Uma campanha limpa, uma campanha ética de propostas reais, verdadeiras. Nós vamos estar procurando apresentar à população de Maringá as nossas qualificações para administrar a cidade num momento de crise, num momento difícil, em que o país está enfrentando dificuldades econômicas, financeiras, sociais muito sérias. Maringá é uma referência para o Brasil, para o Paraná e deve preservar aquilo que conquistou com grande dificuldade. Num momento em que o mar está turbulento, um comandante do barco que tem experiência seguramente pode dar mais tranquilidade aos passageiros. Os assessores dos candidatos e os representantes da sociedade civil organizada acompanharam o debate aqui no Bloco 11 da Unicesumar. Os telespectadores também puderam acompanhar os candidatos ao vivo pelo Facebook da TV Unicesumar e da Rádio CBN. E para quem não acompanhou o debate ao vivo, tem reprise logo mais, às 9 horas da noite, aqui na TV Unicesumar.